Boa tarde, para você já estamos no ar com as notícias que movimentam esta quinta-feira. A indústria cresceu 3,2% em agosto. Esta foi a quarta alta seguida do setor. A alta foi registrada em 12 dos 15 locais analisados pelo IBGE no mês e os dados revelam que seis estados superaram o patamar pré-pandemia. Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Pará aparecem com destaque acima do nível de produção de fevereiro de 2020. Segundo o IBGE, a indústria de São Paulo continua como maior influência da série de altas do setor. Resultado puxado pelo setor de veículos, além de máquinas e equipamentos. O Brasil deve colher este ano a maior safra de grãos da história, com uma estimativa de mais de 268 milhões de toneladas. 11 milhões de toneladas a mais em relação à temporada anterior. A safra 2020-2021 pode manter o Brasil como o maior produtor do mundo. A colheita de soja deve chegar a 133 milhões de toneladas. O total de milho deve atingir 105 milhões de toneladas. E a área cultivada com arroz deve aumentar em 1,6%. Esta previsão da Conab é base para o planejamento de agentes de mercado e de governo, não só no Brasil. Por isso, a companhia investe em tecnologia para coletar dados de forma mais rápida e eficiente. Entregaremos um kit safra composto por uniformes, máscaras e tablets que vão permitir a coleta e enviar dados em tempo real aos sistemas de informação presentes aqui na Conab. Todos os recursos destinados a investimentos na área de modernização e investimentos principalmente em equipamentos e armazenamento já se esgotaram. Nós já estamos trabalhando de uma maneira de a gente fazer algum aditivo, alguma coisa que se possa fazer no sentido de ofertar mais crédito. O otimismo também é palavra de ordem entre os produtores rurais. E o exemplo vem de Maracajú, no Mato Grosso do Sul. A região está totalmente preparada e pronta para colocar a semente no chão. Temos expectativas climáticas aí dentro da normalidade, que vai fazer com o nosso produtor, se Deus quiser, vai alcançar excelentes produtividades esse ano. Nós estamos batendo recordes de exportação e, ao mesmo tempo, estamos mantendo o mercado interno abastecido. Em agosto, o volume de vendas do comércio varejista nacional também cresceu 3,4% em relação a julho, na série com ajuste sazonal. Com esse resultado, o volume de vendas do varejo atingiu o maior patamar da série histórica da pesquisa mensal de comércio do IBGE, ficando 2,6% acima do recorde anterior, de outubro de 2014. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da formatura de novos policiais federais e confirmou que um novo edital de concurso está sendo elaborado para contratar mais de 2 mil policiais no ano que vem. Com o reforço de mais 307 policiais federais, entre agentes, escrivães e papiloscopistas, o governo quer ampliar o combate à criminalidade. Este ano, mesmo durante a pandemia do coronavírus, a Polícia Federal bateu recordes de operações contra o crime organizado. Realizamos mais operações de combate à corrupção do que nos dois últimos anos. Bem como apreendemos mais do que o dobro do patrimônio de todo o ano passado. Chegamos já à casa dos 2 bi. Tudo caminha para batermos o recorde de bens apreendidos do crime organizado na história da PF. E o governo quer ampliar ainda mais o quadro da Polícia Federal. No encerramento do curso de formação, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que já está em elaboração novo edital de concurso público para a corporação, que deverá ser realizado no ano que vem. Conseguimos também, junto ao Ministro da Economia, a oportunidade de mais 2 mil vagas para o ano que vem. E estamos ultimando a confecção do edital para, de modo que, o mais rapidamente possível, possamos ter esse efetivo a mais para somar a vocês, para combater, então, o crime organizado em nosso país. A gente fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Nos vemos logo mais na próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.